Olá pessoas, dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Rodaíria da Vida, sou o Yo-Kai. Vídeo agora é um FD, que está em debate de anime de sessão especial a domingo, com anime da vez chamado Spriggan. Esse anime aqui eu vi que lançou na Netflix alguns OVAs, só não me engano são 6 OVAs, que meio que eu não sei porque eu não vi, mas são recentes né, 2022. Mas tem um anime de 1998, faz mó cara. É um filme de uma hora e meia que eu tenho no HD faz também uma década ou mais, tava lá largado, nunca vi, não sei, não manjo. Aí eu motivado logicamente por essa novidade, ah Spriggan isso existe e tal. Aí eu fui ver o anime, o filme né. É filme fazer um básico aqui de uma análise de domingo né, com a base do filme. Primeiro eu vou passar um pouco pelo mangá do anime, mangá base né, que inspira o filme. É esse aqui ó, um mangá de 11 volumes, 59 capítulos, começou na década de 80, ainda finzinho da década de 80 e foi até meados da década de 90. Então ele é fechado né, o mangá é sci-fi, shonenzinho, meio que na vibe de Ghost in the Shell, barra Kira, é inspirado, pode dizer assim. E esse mangá eu não conheço, obviamente não foi publicado no Brasil, mas gerou um filme compilatório talvez, não sei quanto o filme adapta, o que ele adapta, é mais do estúdio 4C, então é um filme que tem um bom estúdio por trás pelo menos né. Então o filme ele tem uma hora e meia, é lançado no 98, dois anos após, dois anos um pouquinho após a finalização do mangá, ele podia adaptar de maneira coerente a história do mangá. Claro que 11 volumes em um filme só não é viável, nem factível, eles fazem um recorte da obra nesse filme aqui. E o plot é bem isso aqui, vamos ler em inglês né, ou pode ser também aqui no mangá, mas vamos ler. A ideia que tinha uma civilização pré-histórica milenar, de milhões de anos atrás, antes dos dinossauros, aquela alienígena, uma civilização alienígena que habitava o planeta Terra. Essa civilização ela tinha um poder militar científico muito grande e ela meio que se autodestrói, deixando escondido no planeta algumas relíquias, estruturas alienígenas que são meio que arcas. Essas arcas elas têm a tecnologia alienígena, mas ao mesmo tempo elas também têm um aviso. O aviso é as placas como se fossem placas de Moisés com os mandamentos, placas entre aspas em pedra, acho que é pedra, ou mecanismos lendários, arqueológicos, artefatos. Esses artefatos, eles são artefatos que na atualidade, em 2000 bolinha, na época do Arinha Emília contemporaneidade, os cientistas estão identificando, investigando e entendendo qual era o macete dessa civilização antiga. Principalmente porque eles encontraram uma arca numa expedição a uma montanha. A montanha que é da expedição foi a montanha da Ararat. Montanha Ararat, dentro da montanha tinha uma arca, uma arca gigantesca, que é chamada de Arca de Noé, que é uma arca que é selada, você não conseguia entrar nela, e ela causa um efeito eletromagnético diverso que explode equipamentos e tal. Ela é uma arca, de acordo com o cientista-chefe, dá um nome surreal para essa arca, que é o cara que o Macell, Dr. Macell, ele fala que a arca está imune ao tempo, e por ela estar imune ao tempo, ela é indestrutível. O que faz sentido, ela ser indestrutível porque não muda, porque ela é imune à transformação, mas é estranho uma coisa estar no tempo e imune ao tempo, mas é uma explicação chutada que o cientista dá. Enfim, a história seguinte, então temos aqui, na contemporaneidade, a descoberta dessa arca, a Arca de Noé, é o nome que eles dão mesmo, na montanha Ararat, por cientistas, que aparentemente morreram, mas tudo bem, tem efeitos colaterais da arca, tem uma pequena disputa. A corporação que investiga, a arca, é uma corporação privada, chamada Arcan, Arcan, é uma corporação paramilitar, uma unidade de apenas cientistas. Meio que eu não entendi qual o financiamento dessa arca aqui, se ela está vinculada a algum tipo de nação, ou unidades, sei lá, geopolíticas, diplomáticas, não sei. Está meio ambíguo isso, na verdade, porque o anime é bem mal apresentado. E nessa organização, ele tem alguns agentes especiais que defendem os seus interesses, né? Dentre os quais o cientista aqui, que é o Dr. Maisel, que é o cientista contratado da organização, ele só vai lá e faz uma pesquisa de boas, né? Ele é um brilhante cientista, blá, 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 e é um grande pesquisador da Arca de Noé, e tal, e tal, e tal. A história segue o nosso protagonista, o protagonista é o Yu Ominai. Yu Ominai é um jovem de 17 anos, ainda frequentador da escola, aparentemente, mas que ele é, na verdade, um agente secreto, um militar, uma espécie de super soldado, super soldado que foi moldado e formado por uma outra organização, que é a organização US Machine Corps, que é uma organização, um segmento do Pentágono norte-americano, que aqui fala um pentágono, um conselho do pentágono. Ele formou super soldados, dentre os quais o Yu. Yu, ele trai a organização dele, a do Pentágono, ele foge dessa organização porque é uma organização imperialista e aniquila pessoas em territórios inocentes, assim, pessoas inocentes em territórios, assim, diversos, por monopólio do poder e brigas e essas coisas básicas que a gente conhece de interferências geopolíticas através da força militar. Então essa força especial, que é uma força de aniquilação, a força de assassinato, da qual o Yu fazia parte, ele abandona essa força e ele meio que tá do nada, eu não sei como ele chega na Arkham, mas ele vira um soldado traidor trabalhando para a corporação Arkham. E nisso ele é meio que um guarda-costas e ao mesmo tempo ele é caçado pela U.S. Machine Corpse, porque ele é um desertor. Então ele é caçado enquanto ajuda a própria grupo da qual ele tá vinculado agora como um novo membro. Tem um esquema no começo do anime que é um esquema um tanto estranho que é o como eles sacaneiam com o Yu, né? Descobre que o Yu tá ali e manda um cara que é amigo dele, enquanto ele faz missões ali pra Arkham e tal, ele volta pra escola e é um cara que é amigo dele de classe. Ele vira um homem-bomba e ele se explode tentando matar o Yu junto, assim, é uma coisa meio estranha. No mangá deve ser muito mais fácil de entender, porque no anime fica uma coisa meio solta, assim. Você não entende quem é aquele moleque, você não entende porque ele se explode, você sabe que ele tenta se matar e que o Yu era o alvo, né? Ele era o alvo da tentativa de assassinato. Tirando isso, o plot é a própria jornada de sobrevivência do Yu, que em parte é interessante pela animação e pela ação. O anime é um shonenzinho, né? Então as habilidades dele, as habilidades acrobáticas, as habilidades militares deles são muito desenvolvidas. E aí vai mostrando o background dele enquanto mostra a situação do presente onde ele tá vinculado com a Arkham Company. Então o plot é duplo, é duplo. Ele tem tanto a saga do Yu como um ex-soldado da US Corporation lá, US Machine Corps, quanto um novo soldado da Arkham que protege esse grupo paramilitar como um militar mercenário contratado. Pode dizer assim. E daí ele é o grande Spriggan. O que é um Spriggan? Um Spriggan é o nome da elite de mercenários contratados que trabalham para a Arkham Corporation. Ele é o primeiro Spriggan. Aí tem o segundo Spriggan que também é muito proeminente, que no caso é o Jahn. O Jakimondo Jahn. Só Jahn para abreviar. Que é um outro Spriggan também. E só conhecemos esses dois dois Spriggan na história. Porque não tem mais um terceiro Spriggan. Então a luta desse negócio é a seguinte. O Pentágono e a US Machine Corps querem dominar a Arkham. O que o Pentágono quer com a Arkham a gente não sabe ao certo. Será que sabemos que eles têm esse tipo de chave de portal? Aqui chave de acesso. Que dá acesso à estrutura interna da Arkham que ninguém consegue entrar. Nem o Dr. Maisel. Ele não consegue entrar na Arkham. É só uma estrutura que ele está investigando externamente em baita de uma cidade enorme construída em volta para investigar. É tipo um projeto a longo prazo e tal. E aí tem umas tecnologias diversificadas que a Arkham também faz com uma roupa militar que diz que ela aumenta 30 vezes a força do usuário. Que é a roupa que, aliás, o Yu usa. É uma roupa vermelha. E aqui tá preto, né? Mas é vermelho. É, enfim. E tem esse detalhe também. Ou seja, tecnologia militar, mercenário, enredo de conspiração alienígena de milhões de anos depois com a pedras e sinais que avisam sobre a tecnologia ser uma tecnologia negativa. que é destruidora e que perde muito facilmente o controle, que tem que tomar muito cuidado com ela. Só que aí tem os interesses da Arkham Company, que a gente não sabe ao certo quais são, tirando a pesquisa, porque no anime não dá pra saber. O mangá deve explicar melhor. E os interesses da U.S. Corpse lá do Pentágono, dos gringos. E essa a gente sabe pouca coisa também do interesse delas. Mas o interesse que a gente descobre, de verdade, é o interesse do antagonista da série. E o antagonista da série é, em grande parte, o nosso McDougall. Esse molequinho aqui é esse molequinho aqui. McDougall. Colonel McDougall. Eu não sei por que tem colonel o nome dele. Esse molequinho aqui, ele é um esper. Ele é um usuário de poderes sensoriais, de manipulação energética. E além de ser um esper, ele também é uma cobaia. Ele é uma cobaia da corporação do Pentágono. Ele foi criado como um super soldado, entre aspas, diversificado. Tanto ele, quanto o Little Boy, quanto o Fat Man. Que nomes de bomba atômica, os dois, né? Little Boy e Fat Man. São outros cobaias da empresa. São ciborgues. Ambos são ciborgues. E o McDougall também é ciborgue. Aí que tem a invasão pelo Pentágono, pelo West Machine Corps, da cidadela que investiga a Arca de Noé. Junto com a corporação Arca. Aí tem a guerra entre os dois. E o conflito é, o acerto de contas do Yu, com o passado dele, representado pelo Fat Man, que era um comandante dele na tropa de super soldados. Ele quase mata. E o acerto de contas deles com esse cara. Tem também um esquema dele fazer amizade com a galera da Arca, que é o Dr. Macell e a Margaret. Que no anime, no filme, agora eu tô falando, de uma hora e meia, praticamente não tem personalidade nenhuma. A Margaret é completamente descartável, praticamente. E o Jan também é só suporte. Tá ali aleatoriamente. Ela fazendo o quê? Eu realmente não sei qual é do filme, cara. O filme, ele é meio... Desnecessário. Meio desnecessário. Porque ele não tem muito fundamento, sabe? Ele vai lá e fala a história do Yu, fala a história da Arca. Tem um vilão que tem um objetivo comum, um objetivo particular, que é o McDougall. Ele consegue a chave de abertura da Arca. Elimina os próprios aliados. Trai os aliados. Adentra a Arca e tenta fazer um apocalipse. Porque ele quer resetar a espécie humana, dizendo que a espécie humana, assim como a espécie dos dinossauros e outras espécies anteriores, não deu certo. Temos que fazer uma nova revolução biológica, uma nova revolução de uma nova espécie dominante no planeta. Os seres humanos são falhos. E ele tenta fazer o apocalipse, quando ele entra lá e faz o Dr. Macell ser o cúmplice dele, né? Até certo ponto, porque o Dr. Macell não aceita. Mas ele tá tentando fazer o Dr. Macell controlar a Arca, pra literalmente controlar o clima do mundo. Porque a Arca, em específico, que é a Arca de Noé, é uma das várias Arcas que os alienígenas deixaram no mundo. Mas é a única que a gente conhece e o anime apresenta. Ela é uma Arca que controla o tempo, controla o clima. Ela pode trazer o aquecimento global, ou a era do gelo, ou ela pode trazer catástrofes naturais. Ela controla literalmente o clima. É uma Arca do clima. E também uma Arca de preservação, entre aspas, ou estagnação de seres vivos do passado. Tanto que dentro da Arca tem um monte de dinossauro. Que é dado a entender que são meio que uma espécie de dado dentro de um HD, pra armazenar apenas a informação. Não tem utilidade ou não tem como reviver aqueles bichos. Eles estão ali apenas de, sei lá, museu. É o museu de informações, pode dizer assim, dentro da Arca de Noé. É muito ambíguo essa ferramenta, essa engrenagem alienígena. Não dá pra sacar o que diabos ela representa no filme. Qual a lógica dos alienígenas. É tudo perdido, né? As informações são perdidas. Qual a lógica real do Pentágono. Fica muito difícil de entender. Qual é a lógica e o objetivo também do Arkham Corporation. Fica difícil de entender. A gente só entende o arco de personagem do Yu. Que é um arco de redenção de um moleque de 17 anos. Super soldado traidor. Que agora defende a Arkham Corporation. E tem um vilão ali que ele enfrenta. Inicialmente é o Fat Man. Daí ele perde o controle. Fica em Berserker e tal. Mas depois ele enfrenta também o MacDougall. Que é um moleque que tem efeitos colaterais terríveis pelo poder dele. Poder de manipulação telecinética. Entre outras coisas que ele domina. E ele é muito poderoso. Mas ele ao mesmo tempo é muito frágil. Tanto é que o Maisel fala. Cara, você tem 5 anos de vida que eu sei. Você tem mais 5 anos de vida e depois você é descartado. Isso é uma engrenagem do Pentágono. E olha lá. Entendeu? Por curiosidade, quem é esse diretor aqui? Esse diretor, como eu falei, tem vínculo com a Akira. Tem umas pegadas Katsuhiro Toma aqui sim. De homenagem, de sei lá, de alguma coisa do gênero. Ele animou o Steam Boy. Ele tá por dentro dos animes interessantes. Spirgan não é necessariamente ruim. Ele animou o Venosenki também. Mas ele não é muito bom. Eu diria que ele é mal roteirizado. Mal roteirizado. Tem cara oitentista como esses aqui. Como o Venosenki. Como o Kemonozume. O Kemonozume é recente. Mas ele também tem uma vibe mais oitentista, noventista. Steam Boy. Ou mesmo Metrópolis. Que também é uma vibe mais antiga. Memories. Ele tem uns projetos aqui ferrados. O cara tá trabalhando com coisa boa. Naruto. Mas enfim. Ele trabalha com umas coisas bacanas aqui. O Rarone Kenshin. Enfim. Ele tem uma carreira interessante. Para, em específico, o diretor desse filme. Eu acho que ele não funciona tão bem. Tanto que Katsuhiro Tomo tá no projeto também. No entanto. Spirgan é interessante. Mas é um shunenzinho. Sky-fi. Militarista. Focado em personagem. No caso. Pelo menos o filme é focado no Yu. O mangá eu não sei. E eu acho que o mangá faz muita falta. Eu não sei se foi bem adaptado. Dá a entender que é apenas um bônus do mangá. Muito parecido com o que Akira faz no filme. Akira é um filme bônus do mangá. E ele é meio estranho. Só que ele é bem feito. Ao contrário de Spirgan. Que é estranho e não tão bem feito. Não é ruim. Mas não é tão bem feito assim. Então tem essa pegada. Eu tava muito curioso com o Spirgan. Para descobrir qual era a lógica do negócio. Sim. Porque foi um filme que tem no HD faz muito tempo. Mas particularmente eu achei um pouco decepcionante. Tem uma animação interessante. Tem umas cenas de ação interessantes. Tem umas lutas legais. Mas ele é vazio. É uma obra que... Ela conta uma história que não é necessariamente batida. Mas... Que não dá em lugar nenhum. Então fica muito furo assim. De informação que a gente não sabe. Como eu falei. Não tem a mínima ideia que o Pentágono quer. Não tem a mínima ideia que a organização Arkham quer. Não sabe que ela tá investigando a Arca. Você sabe que os alienígenas deram um dispositivo para serem destruídas. Essas Arcas. Que eles não querem que essas Arcas sejam usadas. Porque se elas forem usadas. Elas vão... Quebra a capa. Elas vão... Destruir o mundo. E os alienígenas sabem disso. Os alienígenas deixam meio que de aviso. Não usem esse negócio. Porque se usar esse negócio. Vai dar problema e tal. Vai dar ruim. É melhor vocês não... Decaírem na ambição de usar essa tecnologia. Senão vocês estão perdidos. É mais ou menos isso. Tem outras capas legais para usar aqui. Essa é uma faquinha. Eu gosto da faquinha. Enfim. A lógica é mais ou menos essa. Entendeu? Aí. Em geral. A execução... Mediana. Eu gosto do Jan. O Jan é legal. O Jan tem uma aparição muito boa. Ele tem uma presença legal no anime. Eu acho o Yu funcional. Até certo ponto. Dr. Maisel. E a Margaret. É muito... Nada a ver. MacDougall é um vilão forçado rancoroso. O Little Boy é interessante. O Little Boy é interessante. Ele é um sobrevivente. Ele luta bastante. Mas ele não dá conta. É depois das contas. Não dá conta. Esse Takanata aqui é o amigo de colégio do Yu. Que se explode por... Dá dó dele. Ele se mata por algum motivo. E é... Sacaneando o Yu, né? Tipo uma espécie de tentar matar o Yu. Mas também zoando com o cara dele. Para ele sair da vida normal e tal. É ruxada essa parte. É bem... Qualquer coisa. É bem zoada. Eu acho que no mangá deve ser muito mais bem trabalhada. E na verdade a roupa dele é cinza mesmo. Eu pensei que fosse vermelha. Mas vacilo não. O capacete dele é vermelho. Então esse anime aqui em si. Eu acho que vale a pena, tá? Ver. Como uma coisa de década de 90. De... De nostalgia. De rememoração. Mas vale mais a pena o mangá. E eu acho que o OVA da Netflix deve ser meia boca também. Eu não vi ainda. Mas deve ser. Eu vou ver se o OVA um dia eu baixei. Mas... Eu não sei ainda que ele conta. Eu não sei se ele adapta mais do que o filme. Se ele dá uma espécie de... E filmes fazem isso. Filmes não. OVA fazem isso. Eles recontam a mesma história de maneira diferente. Pode ser. Eu vou descobrir. Talvez eu faça review dele também. Mas... Matei a curiosidade. Achei... Ok. Em geral. É... Não tem nada de sensacional. É bem genérico. Pelo menos o filme, né? O mangá eu não sei. Infelizmente, né? E... Não. Particularmente fiquei um pouco entediado. Se eu falar a verdade. Fiquei um pouco entediado no filme. Demorei pra ver. Tá? Vinha disperso demais. Mas é isso, pessoas. Esse é o review do anime de domingo. Do filme do Spriggan. Semana que vem eu não sei que filme eu vou fazer. Tenho que ver os filmes do HD. Uns antigos aí. Vai começar a ficar mais complicado. Semana que vem que as férias acabam. Mas... Faz ok. Faz parte. Pra isso aí, galera. Obrigadão. E até a próxima. Espero que seja... Bom, se quiser ver o filme, vejam, né? Mas se não quiser também... Não sei se precisa. É um filme meio descartável. Mas é isso, galera. Falou aí. Até mais. Tchau, tchau.